Isso é porque ele matou meu pai, o meu filho, o meu pai tinha 79 anos. Eu liguei para o 181, quando ele matou meu pai, que mandou matar meu pai, foi isso que batia o filho, o Valdir, que articulou, que arrumou o povo para matar meu pai. A moça simplesmente disse, a gente não pode fazer nada que você não tem testemunha. Eu não queria fazer, eu fui obrigado, se a polícia tivesse prendido eles, você tinha certeza que não tinha acontecido isso.